Para o pessoal que quer prestar algum recurso e quer entrar numa série de cultura, como Auditor Fiscal Federal, claro que eu posso dizer que é uma carreira essencial para o país, tanto na questão desde a produção dos alimentos, da sua fiscalização, dos seus insumos, do abate, do comércio, do comércio internacional, essencial para manter o país do jeito que ele é, economicamente competitivo e mundialmente competitivo, essencial para o país e para a sua economia. Então, obviamente, não é só mil maravilhas, também temos desafios, um dos principais desafios é a carência de servidores, então esse concurso calha perfeitamente com a nossa necessidade atual. Obviamente que não vai resolver todos os problemas, mas com certeza será muito bem-vindo em ajudar a gente. Aguardo vocês nesse lado do serviço e sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário com muito orgulho, selando pela segurança e qualidade dos alimentos e da sua saúde. Até mais!